E agora sim, nós vamos se encaminhar para um round de pistola, vamos ver o que os nossos brasileiros vão conseguir trazer para esse início aqui na Cobblestone. Contando aqui com os comentários do Igor, o Igor é o dono do grupo Periféricos High End, o maior grupo de periféricos aí do Facebook, pode se apresentar aí. É isso aí, espero que vocês participem aí, é um grupo que só busca ajudar o pessoal, não precisa pagar nada, nem afins, a gente faz porque gosta, é isso aí. O pessoal já vem acelerando aqui pelo meio, o Charles acabou levando o êxodo dos êxodos, poderia ter levado algum jogador, mas isso não acontece, os CTs estavam todos destacados no Bombsite B, excelente escolha dos nossos brasileiros para fazer esse avanço no A. Agora a gente já tem o Sky aqui no Rapunzel, trocou alguns disparos ali, tentou uma eliminação, mas não conseguiu, ele levou muito agora sim. Nossa, o Charles tinha tomado TK do Guto. Vamos lá, o pessoal vem avançando, garantindo pelo menos aqui o plant da C4, o Sky vem para cima do Choke, pinou bastante ali, mas fez eliminação. Enquanto isso o Guto acabou caindo ali no fundo e infelizmente perdemos o round de pistol aí em questão de segundos, eu acho que o pessoal estava mal posicionado, né Igor? O que você acha? Exatamente, no fim o TR conseguiu um domínio rápido do Bombsite A, porém o retake foi muito rápido também por parte da equipe aí da KID, então no fim tentaram trazer algumas eliminações, mas a equipe CT acabou voltando mais forte nelas e acabou garantindo o round. Teve um cara ali que fez 3K, olha lá, o Sky fez um, o Exu fez outro, mas o cara sozinho ele fez 3K. Vamos lá, segundo round se encaminhando, CTs aqui estão optando por fazer esse avanço no meio, coletando informação, mas nossos brasileiros aqui já estão chegando na região do Bombsite B. O Charlão vem fazendo a linha de frente com uma UMP, a gente não tem muita coisa, forçaram tudo o que podia, o Bazuca fez uma 12. Eu acreditei que ele poderia trabalhar a queda, mas não, o Guto já caiu aqui na queda, esmocaram ali, agora pisou na Molotov do CT. Os CTs vão cercando eles de todas as maneiras, enquanto a gente vai acompanhando o Choke aqui fazendo essa entrada pelo Olof. Ele não explotou o jogador ainda na escada, tem que fazer eliminação, agora sim, chegou dando um HS excelente. O Exu já vem ali trazendo de volta, eliminando dois jogadores, o Savio já elimina mais um. E agora a gente tem o Guto contra dois. Vamos ver o que ele consegue aprontar. Um dos jogadores já está de costa ali, já efetou alguns disparos para cima dele, fez um HS, poderia ter finalizado, mas o Guto levou a melhor ainda para cima do Exu. É complicado deixar o Voic, é, não vai dar para deixar o Voic, esses gringos falam muito, se fossem pelo menos os brasileiros aí, a gente deixaria habilitado para dar bastante risada. Agora vamos lá, o Guto está muito ralfado, dois de HP apenas, ele se reposiciona aí para tentar alguma vantagem, mas o Savio fica ali posicionado no Olof, né, cuidando da C4. Vamos ver, acabou tomando o HS aí, infelizmente não conseguiu ganhar esse round para sua equipe. Exatamente round aí, novamente para a equipe da Kid. A lead sponsor arquitetou para fazer algum forçado ali, vazou para a próxima 12, mas no fim, a equipe da Kid teve um pouco de sorte, e acabando o 1x1 ali, levou mais sorte aí, a equipe da Kid. Então vamos lá, agora é o secão, né, round sem camisa, só tem uma P250 ali no Guto, no Shook, e eles vão fazendo atropelo aqui para o Homicide A. O Cyber já vem efetando alguns disparos no Kogu, acabou eliminando o jogador, e ele já conta com o amigo dele aqui por aqui. E os nossos brasileiros já estão fazendo avanço pelo fundo. Agora sim, vai pegar o Savio, o Guto fez os disparos ali, mas não conseguiu a finalização, porque quando ele recebe os tiros, né, a mira vai lá em cima, está sem colete. Agora o Exo do Zen para cima do Bazooka, o Bazooka levou a melhor, mas acabou caindo para o Exo. 3x0 aí, tudo sob controle, tudo no padrão normal por enquanto. Agora a gente vem para o primeiro armado, a economia não está aquelas coisas, né, a ponto do Charles conseguir todos os equipamentos, né, o pessoal aí. E o Kogu não vem com a WP no momento. No máximo aqui a gente tem no meio o Savio chegando, trabalhando nessa região, ele está sozinho, enquanto o Bazooka está fazendo algum barulho aqui pelo Bombsite B. O Bombsite B está muito bem guardado nesse momento. Agora o Savio vem voltando, reposicionando, pegando uma posição mais safe. Nossos brasileiros aqui estão marcando algum avanço que não vai acontecendo. Enquanto isso o Bazooka continua trabalhando um pouco essa região, fazendo barulho aqui na queda, né, chamando bastante atenção por aqui, porque os nossos brasileiros possam fazer entrada. E é isso que acontece, eles fazem entrada no meio, flashbang. Agora vem jogando safe, com calma. O máximo que a gente tem aqui é o Savio atrás da SWAT. E o Guto vai fazendo a linha de frente pelo fundo, o Charlão vem limpando o meio, agora eles vêm subindo. Só que o Savio já está esperto, escutando aqui alguns jogadores no fundo e no meio, então ele está pegando uma posição interessante. Se o Guto tiver o time, conseguiu. O Savio virou bem na hora, o time atrapalhou ele, agora chegou esses aqui pela Rapunzel, chegou eliminando ali o Shoke. Mas o pessoal consegue o plant da C4 e agora é só segurar as posições. Os CTs vão tentando dar o back. O Charlão está aqui embaixo do Rapunzel, escuta a movimentação, pegou dois jogadores, alinhou os dois, fez essas duas eliminações. Agora o Exo leva o Guto no fundo, mas temos o Kogu e o Charles. Agora sim, o Exo acabou sendo pego de lado pelo Kogu. Round de primeira armada é nosso. Lindo round pela equipe R, o Bazook acabou trazendo bastante atenção ali na B, e acabaram não deslocando nenhum mais jogador para o bom B. Ah, para o bom B.A, perdão. E no fim, acabou dando tudo certo. Aí o Charles teve um pouco de sorte, o jogador pulou ali para o Rapunzel e nenhum olhou para baixo. No fim, acabou levando dois na sorte. Muito bom o Charles ter conseguido alinhar aqueles dois jogadores. Realmente, o Bazook fazendo o trabalho no Bombsite B, chamando a atenção, evitou a rotação prematura dos CTs. Agora vamos lá, mais um round se encaminhando. Os CTs já estão quebrados de dinheiro, estão fazendo um pistoletezinho, exceto, com exceção do Savi ali, que fez três eliminações no outro round. Agora sim, o pessoal vai trabalhando aqui na escada verde. Mais nossos brasileiros aqui. O Bazook continua fazendo barulho dele. E a gente tem os nossos brasileiros chegando pelo fundo. Está o Kogu e o Guto aqui. O Choque levou o melhor para cima do Exodos, estava no meio. Mas a gente tem o Savi marotado aqui na escada verde. Levou o jogador que estava muito ralfado ali, o Charles, na realidade, acabou dando esse TK. O Bazook está fazendo o trabalho bem dele aqui na B. Levou o jogador no Lof. E agora é tudo nas mãos do Savi. Está mirando queda, mas não tem ninguém por ali. Mas ele pode escutar o Guto chegando. Não, o Guto limpou o Rapunzel. Será que ele vai para a queda agora? Mas o Bazook é que vai encontrar com o Savi. Faz a eliminação para cima dele aí. Três, dois a três para nós. Isso aí, no fim, a equipe IPR consegue quase praticamente apostar na equipe da KID. E agora a KID, perante, vem mais um eco forçadinho ali. Para tentar, vamos, talvez mais, agora vem um empate para a equipe IPR. É o CT, eles... CT a gente sabe, né, Igor? A gente joga, a gente sabe como é complicado. Perdeu ali, é dois eco, senão não consegue fazer nada como deveria ser. A gente tem o Savi, o Exus, trabalhando nessa região do fundo. Eles estão escutando, gente, essa movimentação toda pelo meio. Já passaram a call, o CT já vem retornando, já sabe que não é pelo bomba do site B. As smokes vão acontecendo para proteger essa passagem. Mas mesmo assim, o CT vem acelerando. O Guto está por aqui, está de costa para o Rapunzel. Mas tudo bem, tem a Molotov ali para segurar um pouco essa posição. O Bazooka está mirando no meio. Acabou efetuando os disparos para cima do Exus, levou o melhor para cima dele. Alinhou dois jogadores, segurou o spray, mas não conseguiu finalizar o segundo. Agora a gente vai aqui acompanhando o Shulk, que elimina o último jogador. 3x3, tudo igual por enquanto. Confio em um round até, que foi bom e bem para a Kid. Ela trouxe só um pistolete, conseguiu ainda levar três jogadores. O round sem muita pretensão. Vamos ver o que vai rolar agora, que é. Os dois aqui também bem armados. Eles vão trazendo aí um setup de duas AWPs, né. Provavelmente um CT vai querer trabalhar no meio, o outro Olof. Vamos ver, o Saver sim, exatamente. Ele está com a AWP, ele está chegando no meio. Está apenas com um coletinho mais, um excelente flashbang ali dos nossos brasileiros para se prevenir esse avanço. Novamente aqui a gente tem um jogador fazendo um pouco de barulho para o Bombsite B. Buscando algum pezinho ali, invertido em relação à queda. E o Exodus aqui está pegando uma boa posição no meio. O Conto Saver está aqui da porta, cravado lá no meio, esperando a passagem de algum jogador. O outro continua aqui na queda, fazendo barulho. Agora encontrou ali o Exum, fez eliminação para cima dele, excelente eliminação. E aí a gente tem o pessoal aqui descendo, né. A escada verde, agora sim estão voltando. O Shulk e o Kogu. Eles vão querendo trabalhar essa entrada para o fundo. Mas não, a princípio acabam desistindo, né. O outro pediu para o pessoal rotacionar e vir para o B. A princípio ele achou que isso seria a decisão mais interessante. Agora sim, o Bazuca vem chegando. A gente tem junto com ele aqui o Charles. Eles vão preparando aí essa entrada. Mesmo assim, a gente tem aqui o Shulk fazendo papel de Lurk. Já encontrou o jogador ali. O Saver Eholds para para cima dele, por sorte. Senão já poderia ter melado, né. E ter forçado um backup total para o Bombsite B. Mas não, o pessoal já vai fazendo a entrada aqui. O Bazuca cai na região do Olof aqui já. Não tem um jogador marotado no Galinheiro. Já fez eliminação para cima do Charles. Agora ele tem a Sakal. Mesmo assim, o Bazuca eliminou primeiro o Sky e estava na pedra. Agora sim, sabe que tem um jogador no Galinheiro. Quem acabou fazendo a eliminação, na verdade, foi o Kogu varado. E agora para finalizar, só tem o Êxodos aí da equipe contra-terrorista para tentar fazer alguma coisa. Bom, aqui ele consegue aprontar. Vai encontrar o Kogu. Fetou alguns disparos. Faz a eliminação. Mas o Shulk traz de volta em sequência. Round nosso. 4x3. Ótimo round aí pela equipe TR. No fim, tentaram fazer o Bombe A. Mas viram que com aquela eliminação ali do Guto, acabou o Bombe B ficando um pouco mais livre, digamos assim. E acabou não provocando a votação de dois jogadores para dois por cada Bombe. Bombe B é muito mais difícil de ganhar só com dois jogadores. Então é um round fácil nesse sentido para a equipe TR. Por sorte, o Shulk não foi eliminado por aquele disparo de AWP, senão ele teria provocado a rotação prematura do CT. Agora sim, o pessoal vem acelerando para o Bombe Site B, já imaginam que possa ser um eco. O Shulk explotou o jogador ali na pedra, mas escutou os disparos de Sky e não conseguiu a eliminação dele ali atrás do Bombe. Mesmo assim, o Save agora acabou caindo ali para o Brazuca que estava na pedra. Olha, a gente só tem o Êxodos dando o back pela porta, mirando um pouco a queda. E o Saver chegando pelas costas. Mas o Guto já está pronto aqui para punir o avanço aqui do Saver. Enquanto o Êxodos faz umas granadas ali e vai querer talvez comer esse Smoke? Não, continuou cravado na queda. Agora o Bazuca foi eliminado ali pelo Êxodos. Vamos ver se eles vão coletar essa arma. Qual será a opção deles aí? Estão os dois aqui na queda. Coletaram a arma e vão sair correndo. Simplesmente fizeram essa eliminação para coletar a arma. Quem fica na realidade é o Saver para pegar alguma eliminação de sair e coletar mais alguma arma, talvez. Quem vai chegar primeiro na linha de frente é o Charles. Ele está escutando esse barulho. Charles, se não ficar esperto, pode ser eliminado. Vamos ver. Foi eliminado, agora sim. Chega o Kogu. Saver faz duas eliminações e causa um estrago tremendo até que o Guto consiga eliminar ele. No mais aí, o Êxodos conseguiu salvar a K47. O round poderia ter sido melhor. Realmente, é um round sem muita proteção da equipe CP. No fim, tivemos um pouco de azar. O Charles foi o primeiro a 20, estava um pouco ralfado ali com 20 de vida. E ainda acabou levando mais dois no final. Então, ainda conseguiu não salvar essa K47. Então, é um round bom. Relativamente bom para a equipe CP. É o Êxodos ali. Ele vai poder fazer uma WP tranquilamente, caso perca aí nos próximos rounds. Vamos ver o que acontece. Agora, nossa decisão aqui. Colocar alguém para fazer barulho na B novamente. O Bazuca aqui trabalhando no meio. O Shoki e o Kogu avançando aqui pela região do fundo. Vamos lá. Eles vão com calma, trabalhando bem safe. Olhando os cantinhos. Fazendo flashbangs para fazer entrada, para tirar alguém de posição. O Guto continua aqui nessa região, mas não está fazendo tanto barulho no momento. Ao que tudo indica. Agora sim. O Bazuca levou o saver que estava ali dentro do bombsite. Deixa eu ver de onde ele fez isso. Sim, ele fez do meio. E o Shoki e o Kogu continuam... Aliás, o Shoki continuam sozinhos e o Kogu já vem voltando. Decisão vai ser a entrada pelo bombsite B. Os jogadores estão em sua grande maioria por aqui. Não é uma decisão muito boa. O Guto pode ser pego de costas agora pelo jogador da janela. Mas ele não faz esse avanço. Pelo menos o Guto está esperto com essa possibilidade. Assim que o Smoke dissipar, ele deve ficar olhando a janelinha da queda. Ora sim, né? O pessoal vem acelerando pelo bombsite B. Mas o Guto tomou de costas para o rapaz que estava na janela. Passou a cal. O Bazuca fez a eliminação. E agora a gente tem o Exodus apenas aqui no bombsite B. Levou o Bazuca e o Charles. E agora ele contra o Kogu. Kogu faz a eliminação para cima dele e termina o round. Um round que tinha tudo para ser meio fácil aí para a equipe R. No fim, a equipe CT conseguiu fazer uma leitura boa. E conseguiram acabar levando o trecho. Agora considerando as circunstâncias aí, foram até bem. Vamos ver agora com o eco aí. Vamos ver no que vai dar para a gente mais um round para a equipe TR. Os CTs vêm para mais um pistolete, né? Por a questão do Exodus ter guardado aquela arma. Você pode ver que ele tem um banco legal. Ele vai conseguir fazer a WP de novo no próximo. Vocês podem querer fazer o stab de 12 a WP. Só tem um saver aqui guardando essa posição aqui do fundo. Tem um jogador, o Choke chegando. Ele tem que olhar para a direitinha. O cara está esperto ali, o saver, para fazer essa eliminação. O Kogu chegou pulando. Chegou pulando a loucura ali. E agora a gente tem um pé invertido aqui. Será que o Bazooka vai estar esperto com esse pé invertido? O Exodus está ali nesse cantinho. Se ele escutou, ele vai entrar mirado. O pessoal vem aqui querendo entrar também para o Bombsite A. Não vou conseguir deixar muito tempo na tela do Bazooka. O Choke vem chegando. Passou pela madeira. Viu o jogador ali no SWAT. O Bazooka fez eliminação lá na queda. Levou a melhor para cima do jogador. O Choke fez eliminação para cima do Sky aqui no SWAT. A gente tem o Exodus marotado aqui. Está escutando a movimentação aqui do Choke. O Choke entrou mirado. Chegou pulando. Mas acabou levando a pior. Mas independente de qualquer coisa, o Bombsite B já é nosso. A gente só tem novamente o Exodus guardando essa K47. Isso é um problema. Porque no próximo round ele vai poder dropar uma WP. E ainda vai conseguir fazer colete de todos os utilitários por aí. Fazer um round aí. Conseguiu um domínio rápido pela parte do Bombsite B. Tinha só um jogador tentando o Lucker ali. Conseguiu fazer seu papel bem. O que provocou a rotação da equipe TR. E agora esse Kid ali está tentando salvar sua K47. E vamos ver no que dá. Talvez ele está chegando próximo aí ao Charles. Vamos ver se ele consegue tirar a K47. Seria bem importante. Dessa vez o Charles pelo menos não está chegando fazendo barulho. Então se ele olhar esse cantinho ele vai eliminar o jogador. Hum, entrou de costa. Mas conseguiu eliminar. Porque o Exodus não conseguiu eliminar o Charles rapidamente. Quando o Charles virou, efetou o primeiro disparo. A mira dele foi na lua, né? Ele estava sem colete. Mas mesmo assim, CT... Pegou o jogador de costa, pinou e não conseguiu eliminar. Agora a gente tem um armado completo aí pela parte dos CTs. Eles não optaram por fazer uma WP. Mas vem sim com todos os utilitários aí. E agora vamos ver como é que vai ser o desenvolver desse round. Por enquanto está tudo sob controle. Inclusive o nosso banco está ficando cada vez melhor. A gente tem um setup aqui de quatro jogadores no Bombe 7B. Um na janela. O Saver só olhando essa posição do meio. O Bazuca está por aqui também. Agora o Choco vai dar um pezinho para o Kogu. Deixa eu colocar na tela dele. O Kogu vai mirando por ali no fundo do Olof. Mas não tem nenhum jogador por ali. Agora a gente tem o Saver avançando aqui pelo meio. Está vendo as granadas que o pessoal está fazendo. O Bazuca vai fazer essa entrada. Será que ele vai levar melhor? Está se movimentando. O Saver está cravado, escutando isso aí. Agora sim, o Bazuca tenta varar. Deixou o jogador bem ralfado. Agora sim, finalizou o Saver varado pela porta. E olha só o que acontece, Igor. Já provocou rotação. Já tem um jogador no Bombe, outro aqui no Rapunzel. E outro aqui no Redondo. Assim o Bazuca continua por aquela região. Vai fazer mais algum barulho. Enquanto o Guto vem chegando pelo fundo. Ele pode ser surpreendido se você estiver marotando. Mas o Choco já fez a entrada pelo Olof. Já está levando o Exodus. Temos um jogador ali no quadrado. Eliminou o Choco agora. Cogumira um pouco ali no Galinheiro. Para pegar alguma informação. Vai olhando o quadrado. As eliminações vão acontecendo no Bombe Site A. O Guto e o Choco estão fazendo um bom trabalho por ali. E a lista acabou caindo. Achei que o Kogu ia conseguir fazer alguma eliminação. Mas no fim acabou dando tudo certo. Nem precisou muito dele. 8 a 3. Exatamente. Ótimo round aí para a KKF novamente. Está dominando muito bem esse lado QF para eles. Provocando bastante explotações. Super rápido as explotações. Ligem. E o Luka está precisando de novo rod com o papel aí. E é isso aí. Mais um round começando. Os CTs vêm comprando tudo o que podem novamente. Tem muitas M4s. Eu não sei porque eles fizeram colete 2 tendo em vista que estão jogando contra a K47. Mas o pessoal está por aqui com pouquíssimos utilitários. O Bazuca já faz a entrada no meio levando o save. Agora a gente vai ter um encontro entre o Guto e o save. O Guto levou a pior para cima dele. Mas o Bazuca já sabe que o jogador está por ali. Encontrou o jogo. Eu não entendi. O save chegou querendo jogar aquela M4 dele ali. O Bazuca eliminou ele com facilidade. A gente tem o Ezun aqui dentro da queda. O Kogu já está aqui na posição desse Cadoloff. Mirando e encontrando algum jogador. No máximo a gente tem o Ezun aqui. Acabou encontrando o Kogu. Show que foi surpreendido. O Kogu errou o disparo. Agora sim vai mirar de novo. 2 contra 2. Levou o primeiro jogador. Já sabe onde está o segundo. Mas errou o disparo. Não teve o tempo suficiente para soltar o tiro. O Sky ia defusando direto. Soltou. O Bazuca vem chegando. Já tem essa informação. E mesmo assim finaliza o jogador. Excelente a atuação do Bazuca. 3K para ele nesse round. No round que tinha todo passado da equipe TR. No fim não conseguiram errar. Mas porém foi bem perigoso. A equipe TR conseguiu a D3. Essa inundação é meio rápida. Porque agora deixando todo o peso para o Bazuca. No fim ele conseguiu levar. Porém só com 12 de vida. Isso aí primeiro. Essa primeira metade aí está sendo ganha por nós. Com maestria. Está tudo muito bem. Mesmo que eles percam agora. Tem dinheiro para fazer um armadaço no próximo. O pessoal já vem aqui. O Choque já vem acelerando pelo Loth. Isso parece ser um pouco mais rápido. Encontrou o Exodus ali atrás do bombe. Efetou alguns disparos. Não finaliza o jogador. Passa a cal. Mas o Kogu vem aqui chegando. Passando pelo quadrado. Não conseguiu levar melhor para cima do Sky. Quase assim. O Choque entrou mirado. Fez a eliminação do Sky. Vingando o Kogu. E os jogadores vão saindo aqui. Da queda. Já sabe que o Charles está no galinheiro. Alinhou os dois jogadores. E finalizou. Infelizmente aí. Um round um pouco desastroso. Precipitado. Da parte dos brasileiros. Não teve ninguém fazendo papel de lurker. E deu no que deu. Mas. Eles têm dinheiro para fazer uma compra. Sendo um round aí. Que tinha tudo para ser ganha pela ETR. Porém o save conseguiu fazer uma leitura rápida. A ver pelo bombe. E no fim. Me provocou uma rotação rápida. Vamos ver. Você ganhou um domínio fácil. Sobre a ETR. Então vamos lá. Esse é o último round da primeira metade. Aliás. Esse é o penúltimo round da primeira metade. O pessoal aqui fez uma compra completa de novo. Dessa vez eles não vão vacilar. O pessoal está aqui novamente. O Bazooka trabalhando essa região. Do meio. O Choque está aqui marcando o avanço no fundo. Vamos ver se o Bazooka vai querer comer esse smoke entrar. Recebeu a bang do seu companheiro. Acabou cego agora. Imagina já que tem um CT por ali. Vamos ver se ele vai chegar mirando na direitinha. Enquanto isso. O Kogu está aqui no Olof. Buscando algum jogador. Encontrou agora. O Sky fez uma excelente eliminação dele para cima ali. No quadrado. Ele não sabe ainda que tem um jogador atrás do bombe. Vai tentando limpar os espaços. O Exodos pinou um pouquinho. Mas. Acabou levando a melhor para cima dele. Charles levou o save aqui no bomb site A. E agora temos um 2 contra 2. Os CTs bem ralfados aí. Os nossos brasileiros com full HP. Se o Bazooka segurasse o spray ali na porta. Ia fazer eliminação para o jogador com facilidade. Ele já tem aí. A ideia de que o jogador está ali na igreja. Mesmo assim. O Bazooka acabou caindo para ele. E agora está tudo nas mãos do Charles. Vamos ver o que ele consegue garantir. Escutou a movimentação. Conseguiu eliminar o Exodos. E agora é um contra um. Ambos estão bem ralfados. Vamos ver o que ele consegue fazer. O Charles está escutando toda essa movimentação. E pegou o jogador de lado ali em cima do SWAT. Deu tudo certo. 10 a 4. Faz o round um pouco perigoso aí para a equipe R. Então eu fico contando novamente o contra-sode. Eles e eu conseguiram garantir isso aqui. Agora sim nós vamos nos encaminhando para o último round da primeira metade. Nossos brasileiros fazem o armado completo. Com exceção do Kogu. Alguém poderia, eu acho, ter dropado essa WP para ele. Para ele ter feito todos os utilitários. Ele vem só com uma Bang e uma Smoke. O Saver vem acelerando aqui pelo meio. Fez uma Flash Bang. O Shulk vai comendo a Flash Bang mesmo assim. O Saver dá um prejuízo lascado com essa 5-7. Ele leva dois jogadores ali. A gente tem o save aqui pelas costas. E o Guto troca alguns disparos com o jogador na porta até a Smoke estourar. Mas o backup já vem chegando. O Ex-1 já pulou aqui o Rapunzel. O pessoal já está se posicionando todo aí para proteger esse Bomb Site A. O Kogu está colado aqui na porta. É um jogador do lado dele. Não tem essa informação ainda. O Guto eliminou o Ex-1 dentro do Bomb. E agora a gente tem um 2 contra 3. O Guto abriu o mira. Errou o disparo. Acabou caindo toda a lista da needy sponsor. Primeira metade poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas por enquanto está excelente. Exatamente. Um round aí que tinha. Aparentemente a equipe TR. No fim, a equipe CT que conseguiu fazer a leitura rápida. A gente tem que ter um 5-7 ali. Então, o perigo. Estou levando dois jogadores rápidos. No fim, a vara garantida do round aí para a equipe CT. Nós estamos na frente. Uma boa batalha. Agora a segunda metade. O sol está terminando de aquecer aqui. Vamos começar o segundo Ralf. Segundo Ralf começando. Agora nossos brasileiros estão começando de CT. Estão jogando de CT. Vamos ver que setup eles vão trazer para esse pisto. Espero que eles consigam garantir para a vantagem começar a ser bem larga. Por enquanto ninguém comprou nada. Agora sim. Vamos ver. Cinco coletes. Nenhum defuse. A decoy eu não preciso nem comentar. Agora vamos lá. Terrorista tem quatro coletes. E apenas um jogador fazendo os utilitários. Pelo menos eles estão fazendo aqui. A proteção aqui do meio. Pensando que os jogadores possam fazer o avanço pelo ar. Mas não é isso que vem acontecendo. O pessoal já está aqui na queda. Está se posicionando para fazer o avanço. Saver aqui na região do Lof com a C4. Agora sim. Bangaram a queda. Estão fazendo a entrada. O saver já vem. O pessoal escutou essa movimentação. Já imagina que é o Bombsite B. Os TRs vão gastando seus utilitários. Agora sim. A porta acabou a esmocar. Nossa. O Charles. Pelo ping ali. O boneco até deu uma voltada para receber o HS. O Charles fez uma eliminação para cima do ISO na passagem. Porém o Bombsite B já está todo dominado. Agora a gente vai ter que trabalhar em cima do retake. O pessoal vem chegando. O Bazook show que estava no Bombsite A. Tem muitos jogadores bem posicionados para fazer essas eliminações. Vamos ver aqui. O Guto vem avançando. Control save ali no galinheiro. Agora vai pegando os jogadores de lá. E o Pistol que a princípio parecia perigoso. Acabou sendo muito melhor com esse trabalho de retake. Exatamente. O Robby tinha tudo para ser da equipe da KID. No fim, eu não entendi muito direito o que a equipe da MS acabou fazendo. Não tinha nenhum jogador dando bem uma entrada livre para a equipe TR. Mas no fim, só que eles seguiram o plant. Aí a equipe de CT conseguiu um renomínio muito fácil. Eles trabalharam em cima do retake. Deu tudo muito certo. O Charles pegou uma kill ali. O boneco passando pela porta ali. O boneco até voltou um pouquinho para receber o HS devido ao ping do Charlão. Mas vamos lá. Onde é começando. Os Terres vêm com pistoletezinho. De sempre. De praxe. O pessoal vem avançando aqui na região do fundo. O Guto. O Guto e o Charles. Se eu pegar um pouco de informação. Não. Eles iriam avançar mais. Mas não. O Kogu avançou. Olof. Efetou alguns disparos para o Exo. Não conseguiu a eliminação. Mas deixou o jogador bem ralfado. Mas a queda já caiu. Agora sim. O Bazuca tem que ter. Não escutou. Fez uma bang atrasada para tentar punir o jogador. O Choke traz de volta em sequência. Por sorte. O Choke vem trocando disparos com o Exo. Não levou o melhor para cima dele no Olof. Troca tiro com o jogador aqui na queda. Charles levou a pior para cima do jogador. E a casa. A Nade Sponsor acabou caindo. Agora tudo nas mãos do Guto. E já tem um jogador por aí. Estava ralfado. Mas o Guto não teve esse time aí. De fazer essa eliminação. Ótimo round aí pela equipe TR. E a Desartigo acabou cantando aí. Falou mais alto. Um round pela equipe TR aí. Sem chance da equipe CP acabar. Sobrando aí na 3 jogadores da TR. Infelizmente. Eles perderam esse anti-eco. Agora a gente tem o Choke fazendo a Mag 7. O pessoal ali com o Desartigo. Algumas coisas né. Estão forçando tudo que podem. Para tentar devolver. Por onde é que o Choke vai trabalhar? Sim. Ele vai trabalhar aqui na região da queda. Com a Mag 7. Deu o pezinho invertido para o Guto. Vamos ver o que o Guto vai conseguir aprontar. Mas o Sky estava esperto. Escutando essa movimentação. Agora o Kogu fez a eliminação. Com o Desartigo para cima do Sabe. Vai trocando disparo. Naquela distância de Mag 7. Ele não ia conseguir fazer muita coisa. Segunda eliminação do Kogu agora de Desart. Aqui no Bomb. Tomando de costas. Sem proteção ali nas costas. Fica difícil. E agora a casa caiu né. Está tudo nas mãos do Bazook. Os jogadores estão ralfados. Talvez se ele coletar uma boa arma. Ele consiga fazer um estrago ainda maior. Ele não tem defuse kit né. O pessoal ainda não plantou. Agora sim. Tem 40 segundos para trabalhar esse round. Vamos ver o que ele vai conseguir aprontar. De repente ele consegue fazer um estrago bom. Ou talvez até ganhar um round. Mas não pode demorar muito tempo. Devido a não ter kit defuse. Nossa. Belo HS do Bazooka para cima do Sabe. Os dois jogadores já vêm se reposicionando. Já sabem onde o Bazooka está. Tem um pelo quadrado. Um atrás do Bomb. O Bazooka vem fazendo barulho. Mas acabou desistindo do round. Sem kit é difícil. Sem kit é complicado. Talvez se ele tivesse o kit. Dava para brigar ali. Para cima dos jogadores. Agora é isso né. 7x11 para os PZKid. O round tinha tudo para ser da equipe CT. Ou a equipe T. Além. Perdão. Tudo para ser da equipe T. A equipe CT tenta forçar uma arminha ou outra. Mas enfim. Temos um pouco de sorte também ali. E galera. Deixa eu fazer aqui. Agora nossos brasileiros aí vão ter que fazer. Deixa eu ver aqui o Lost Bonus. Dois Echos. É dois Echos. É um cenário de dois Echos. O Bazooka vai continuar com essa MP. Ele é o top frag no momento dessa partida. 20 para 13. O pessoal aqui está com um pouco mais de lag. Está um pouco mais abaixo no placar. Mas não desmerecendo o Guta com 13 kills. O Gugu com 11. E o Choco com 15. Agora o único que pode fazer um estrago maior é o Bazooka. O Choco vem acelerando aqui no Loft. Conseguiu eliminar o Saab. Deixou bem ralfado o segundo jogador. O Kogu novamente com a Desert Eagle aqui no Bomb. Eliminou o jogador. Finalizou né. O jogador que o Choco deixou ralfado. Afeitou alguns disparos varados. Não encontra ninguém por ali. Os três jogadores estão no Loft. Se os CTs se posicionarem bem. A vantagem será toda nossa. A gente tem aqui. Isso. O Exodus avançou ao quadrado. Mas o Bazooka não eliminou ele a tempo. Ele conseguiu levar o Kogu ali no Bomb. Agora eu tenho o Charles. O Bazooka. E o Guto chegando pelas costas. O Bazooka teve que se reposicionar com o da Molotov. Não decidiram fazer nenhum pezinho. Ou sim. Não. Os três vão querer trabalhar aqui pela porta. E queda. É pulando. Buscando informação. Viu onde o jogador está mais ou menos. Agora sim. Esse é 4. O Bazooka está esperando a hora certa. Para fazer esse avanço. O Charles também. Ele não vai avançar. O Bazooka acabou caindo pela porta. Agora tudo nas mãos do Charles. E do Guto. O Guto acertou um disparo por cima do jogador. Mas não deu muito dano. O Charles tomou o HSI do Sky. Round da PZ Kid. Isso aí. Mais um round aí. Sem muita proteção. Do lado C3. Gente, o Erko. Mas conseguiram ainda levar os três jogadores. Fazer um pouco de dificuldade. O Sky também tem sorte. Se acertar esse último Hs. É isso aí. Vamos ver o que é que agora prepara. Aparentemente a equipe CTV forçada. Vamos ver agora um round de parede. É, eles... Beleza. Eles têm dinheiro para fazer esse armado e tudo mais. Mas, bom. A falta dos utilitários pode fazer diferença. O Kogu vem, né? O canhão de vidro. A WP sem colete. A gente tem aqui o Guto posicionado para punir um avanço no meio. O Saver vem chegando por ali. Tenta algum varado. Não conecta nenhum tiro. Agora sim. Acertou alguns disparos ali no Guto. Deixou ele bem ralfado. E o Charles está aqui no fundo. Tem o Sky cravado nele. O Charles dando esse combate acabou sendo bem prejudicial para ele. Saiu com 22 de HP. Fez uma bang para a escada verde, mas acabou eliminado. O Bazuca acabou caindo também. Vai caindo a lista da Lend Sponsor. O que tudo indica, eles vão correr para guardar essas armas. Não tem mais o que fazer. Fazer um rod. Que teve um pouco de sorte. Conseguir usar nada ali. Acabar ralfando bastante o Guto. E depois conseguir a eliminação deles. Que garantiu a entrada sem muita dificuldade. Ele ir para o bombear. Agora a opção. A opção mais... Melhor. Melhor opção que tem. Guardar esses armamentos. Agora mais um. Esse será o quarto round perdido. Eles vão ter o quarto lost bônus. De repente os outros três jogadores aí. Vão forçar o que puderem. Vai ter drop. Vamos ver o que vai acontecer com questão da economia. Eu me preocupo com isso. Agora a gente tem o Sky avançando por aqui. Não imagina que o Kogu está aqui no castelo. O Sky está logo abaixo dele. Mas ninguém vai se encontrar. Eles vão conseguir salvar esse armamento com sucesso. Vamos ver como é que eles vão trabalhar essa economia. Está muito quebradinho. Só vocês... Bom, vamos ver. Vamos assistir. E ver qual será a decisão deles. O Choke já chegou comprando M4. Bazuca e Guto com Desert Eagle. Charges também. E é isso que vem. Aliás, o Choke salvou esse armamento. O Choke não comprou nada. O resto só fez as pistolas aí para tentar fazer algum estrago. O Saber vem acelerando aqui pelo meio. A gente só tem no Bombsite A o Choke para fazer essa proteção. O Bombsite B não vai tendo ninguém. Apenas os vezes vão fazendo papelzinho de lurker. Fazendo barulho aí. Chamando atenção para o pessoal. O Bazuca aqui está na região da queda. Se reposiciona por conta da Molotov. E vai aguardando algum avanço. O Guto está na região da janela. O jogador estava cravado nele. Saiu por ali. Mas eu acho que eles já começam a ter essa ideia de que o avanço vai ser para o Bombsite A. Devido a essas granadas aí que os TRs estão fazendo. O Guto está na região da porta. Agora sim ele vem se reposicionando aqui pelo Rapunzel. O Bazuca acabou caindo na queda ali para o Ezo. E a gente tem um stackzinho aqui dos nossos brasileiros no Bombsite A. Se eles conseguirem se esconder. Não chamarem muita atenção. Os TRs vão continuar tentando essa entrada por aqui. Isso pode ser vantajoso para nós. O Kogu infelizmente está aqui sozinho. O Bombsite B de AWP. O Saber acabou eliminando o Choke ali. Do lado da SWAT. Charles acabou caindo também. E agora só tem o Guto. Acertou um disparo ali para cima do Sky. Tentou o outro novamente para cima do save. Mas levou a pior. Agora novamente o Kogu salvando essa WP. Para o próximo round que vai ser um armado completo. Devido ao quinto Lost Bônus. Temos aí 2.000, 2.6 e blá blá blá. Mais 3.400. É um armado completo no próximo. Mais um round aí. Isso é muita dificuldade aí pelo lado do TR. No fim só trouxeram 2 armamentos. Que foram os que guardaram. E vamos... O resto agora é só guardar a próxima rodada. E vamos ver no que vai dar. Eu só espero que o Kogu consiga guardar essa WP, né? Isso vai ser essencial. Excelente eliminação. Mas agora entregou a posição. Tem um jogador aqui. Abaixo dele. Fez a Molotov. Oi! Que coisa interessante. O Molotov explodiu na cara do jogador ali. Queimou ele ainda por cima. O Molotov está fazendo barulho até agora. O Kogu ainda fez a eliminação por cima dele. Agora como eu havia mencionado. No armado completo temos um setup de 2 AWPs. O Kogu mesmo com esse ping sensacional. Está puxando uma W. Vamos ver o que ele vai conseguir aprontar. E vamos ficar na torcida. Porque eles ganham esse round. Eles precisam ganhar esse round aí. Inclusive se ganhar vai quebrar a economia dos terroristas. O Kogu vem avançando pelo meio. Ia tentar algum pick por ali. Mas acabou bangado. Os TRs, eu acredito. Eu acredito que os TRs estejam espertos. Com essa possibilidade. Por enquanto o Bombsite B. Só tem um jogador ali para fazer um pouco de barulho. Está mirando no Loft. O Charles está por ali. O Kogu também. O Kogu levou alguns varados. Agora sim. Começou a ser pressionado. O jogador passou por ali. Errou o disparo. Temos o Choke aqui na escada verde. Para defender essa posição. O Guto já vem retornando. Os 3 jogadores aqui terroristas estão no meio. Buscando eliminações. Fazendo bastante barulho. Eu acho que já seria o momento de. De repente o Bazuca se reposicionar. E deixar a queda só para o Charles. Agora o Choke acabou caindo aqui para o Saver. Na região da escada verde. E o Guto está dentro do Bombsite A. Sozinho já dá Bp com 19 de HP. Apesar que chegou o Bazuca para dar uma ajudada. O terrorista ali levou o melhor para cima dele. Agora o Guto vai. Queimar. Um G para o Guto aí. O Charles vem chegando na região da Rapunzel. Tem um jogador logo abaixo dele. Viu isso. O jogador fez a granada. O Charles tentou uns disparos estranhos ali. Não fez a eliminação. Ia gastar a Molotov agora. E o Sky. Chegou para fazer a eliminação do Kogô ali. Direto da janelinha. 11 a 11. Tudo igual. Mas pode um round aí para a equipe TR. A equipe CT está apenando para conseguir algum round. Qualquer round aí. E a equipe TR tem que conseguir dominar bastante. Sem uma dificuldade. Faz tempo que a equipe CT não consegue nenhum round. O maior problema também que eu vejo é o banco. Olha o banco do pessoal ali. Eles garantem mais três armadas. Se continuar assim eles vão ter armadas até o fim do jogo. Mesmo que percam todos até o 15º ponto. O jogo vem continuando. A gente tem o Kogô aqui de CZ. Estão quebradaços de novo infelizmente. Tem que fazer esse pistolete para comprar no próximo. O Kogô está marcando essa posição aqui do fundo. Mas ninguém vem avançando por aqui. Ele escuta bastante barulho dos jogadores ali pelo meio. Mas ninguém vem chegando pelo fundo. Jogadores fazendo as granadas aí no meio. Limpando as posições. Kogô está sozinho no fundo. A gente só tem o Guto aqui na madeira. Aqui na região do meio. Está vendo essas granadas utilitárias dos jogadores. Errou o disparo do desertigo. Tentam novamente um disparo. Mas não consegue conectar o tiro. Agora o Kogô na escada verde. Esperando alguém passar por ali. Para fazer essa eliminação com facilidade de CZ. Curtando distância. Encontrou o jogador. Chegou dando HS. O Choco já eliminou. Mais um por ali. Agora o Guto e o Kogô defenderam o bomb site A. O Êxodo os levou. Melhor para a Bazuca. Mas o Charles devolveu em sequência. E agora a casa do bomb site B acabou caindo. Mas o pessoal vem dando back. É 3 contra 2. A princípio eles têm tudo para ganhar esse round. O Kogô vem chegando pelas costas. O Charles na queda. Será que o Guto vai vir por onde? O que ele está tentando fazer? Pegou um outro desertigo. O Charles está marcando. Alguém aqui se reposicionar. Mas não acontece. Um dos jogadores está aqui pela porta. E o outro no galinheiro. Estou esperando o Kogô chegar pelas costas. O Kogô vai limpando a posição do Olof. Garantindo que não tem nenhum jogador por ali. O Guto está aqui fazendo barulho. Agora o Charles acabou caindo para o rapaz no galinheiro. O Guto tomou de costas ali de lado pela porta. E agora a gente tem um cenário de 1 contra 1. O Kogô chegou com o galinheiro na mão. E o save estava pronto ali para fazer essa punição para cima dele. O Guto tomou de 1 contra 1. O Guto tomou de costas ali de 1 contra 1. O Guto tomou um eco. Ainda conseguiu levar 4 de hora do resto. Então quem sabe agora venha um round para esse. O Guto tomou de superação. Vamos lá. Agora armado. O pessoal vem com tudo. O Kogu fez coletinho, mas isso é indiferente Jogando contra a K47 Ele consegue fazer o coletinho em todos os utilitários Ele vai tentar uma pescada rápida aqui pelo meio Ele vira pra não receber as flashbangs Mas fizeram uma segunda flash, tirando ele de posição Agora ele volta pra cravar essa posição A única ação que vai ter no momento é por aqui Faz um molotov Acho que escutou o jogador passando por ali Tentou um disparo, não acertou ninguém Faz a smoke pra proteger essa posição e acabou voltando Enquanto isso o save levou o melhor pra cima do Charles Que tava ali na região do Olof, no fundo do Olof A gente tem um Guta aqui escondido no Galia E a WP Mas quem já acabou caindo na queda foi o Ezon Não sei se os jogadores tem essa informação Eles vão fazendo avanço Guta agora Infelizmente errou esse tiro Show que vem chegando pela porta Acabou caindo os dois jogadores e que estavam dando um back Agora só tá o Kogu sozinho no mundo Contra o 5 e vai guardar novamente essa WP Mais um round aí pra equipe DR Não tá conseguindo encaixar a equipe CT Tá complicado isso aí Enfim, tá penando um pouco também Esse ping aí dos jogadores Com qual certeza eles acertariam alguns tiros Eu acho que acerta O tempo de reação desfavorece O jogador espotou o Guta no Galia Primeiro do que ele viu Ele saindo pela queda Então Kogu acabou perdendo a WP Agora eles fazem um pause tático É pra eles dar uma conversada e tentar acertar Pra ver o que tá acontecendo aí Infelizmente é Mais que você converse Ó, vamos mudar de posição, blá 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 A gente tá vendo que essa questão do ping Realmente tá Tá fazendo bastante diferença Pelo menos nessa partida Nas outras, né Não sei se O pessoal tava jogando Talvez um pouquinho melhor Mas nas outras A gente não sentiu tanto A gente via lances estranhos, né Mas agora o ping tá fazendo diferença Essa do Guto foi Foi complicado O jogador viu o Guto no ganheiro Primeiro do que o Guto viu ele Saindo da queda Sem dúvida Vamos lá, né Eles vão forçando tudo o que podem Gastaram todas as economias Kogu e o Shulk de WP E o resto Três OMPs Kogu novamente tentando trabalhar Aqui pelo meio Bom, o site B não vai ter Nenhum avanço Nem pela queda Nem no loft É mais aqui Três jogadores Roldando esse meio Kogu vai abrindo o Scope Buscando informação Vamos torcer pra que ele consiga Explotar o jogador E fazer a primeira eliminação Mas o Sky tá por ali Sky tá Eu acredito que esteja Numa vantagem Pra cima do Kogu Agora tiraram o Scope Kogu decidiu voltar Talvez ele tenha escutado Muito barulho E desistiu daquela posição Ora o Bazook O Kogu dando o pezinho invertido Mas o Ezun tá esperto Cuidando essa possibilidade Agora ele vai fazer uma granada Vamos ver Excelente O Kogu conseguiu pegar ele Com granada na mão Por enquanto o round Vai se desenvolvendo O pessoal vai Entrando aqui Pela região do meio Vão limpando alguns espaços Esperando o Smoke passar Jogando bem safe Contando aqui Pra que não tenha Nenhum jogador marotado Nos cantinhos E o barulho vai ser Pro Bomb Site já mesmo Nesse Bomb Site A gente tem o Kogu Em cima do Bomb E o Guto Embaixo do Rapunzel O Kogu abre o Scope No meio Não encontra ninguém O pessoal tá chegando Ali pelo fundo Ele tá se mexendo bastante Ainda não definiu Pra onde ele vai ficar mirando Os outros três jogadores Não buscam mais Nenhuma informação Continuam ali Estacados no Bomb Site B Agora sim Acho que o Bazooka Já vem voltando Depois de escutar Essas granadas aí Do jogador ali no meio E o Kogu Tem que ficar esperto Levou a pior pra cima Do Sky Desvantagem era dele O Sky já estava Cravado naquela posição O Bazooka também Acabou eliminado Agora o Guto O pessoal já Tá entrando no Bomb Site O Guto levou Melhor pra cima do jogador Nossa Chegou dando só HS no pessoal Então vocês verem Que às vezes Essa questão do ping Não faz tanta diferença Agora 10 segundos Pra plantar Eles vão conseguir plantar Não sei porque O Charles pegou a WP Ele tá lagado Não vai conectar Esses tílios Tem que chegar de UMP mesmo Só temos um jogador Um pouco ralfado Eu acredito que a vantagem Ter em cima do Charles Mas ele já fez barulho Entregou posição O Exo já tá mirando Essa saída da igreja Levou a melhor pra cima do jogador 13 a 11 Infelizmente Tá difícil Pra equipe CT Não tá conseguindo encaixar Nenhum round Só fez um round Assim Depois que virou 9 rounds seguidos Pra equipe daqui E aí Não tá complicado Vamos ver o que Eles vão trazer agora Nossa Eu não sei nem onde tá Minha cabeça Com relação a isso Mas Você levantou uma informação Interessante 9 rounds em sequência Cara Vamos lá Mais um round começando Kogu vem querendo Trabalho aqui pelo fundo Faz uma bang por cima Mas não encontra nenhum jogador Por ali Tá só de CZ Não tem muito o que fazer O Guto vem trabalhando Esse pezinho invertido de novo Mas acabou desistindo Dessa posição A gente tinha o save ali Mirando aqui Essa posição Não encontrou nenhum jogador O Exo vem trabalhando Aqui pra região do Olof Logo abaixo dele Tá o Shulk De mag 7 Levou o melhor pra cima Do jogador Excelente Decisão do Shulk Mas o Kogu acabou Caindo ali pelo meio Pro saver Agora o que tudo indica Os jogadores já vão Acelerando pro bomb site Já esmocam a porta Mas pelo menos A gente já tem Nossos brasileiros Se reposicionando Porém né A C4 já está Se direcionando Para o bomb site B Só fizeram barulho no A Provocaram uma rotaçãozinha ali Deixaram o time bem dividido E eles vão cair Aqui nessa região da queda Preparar Molotov Quem tá aqui na queda O Igor acabou Acabou caindo do TS Quem tá aqui na queda É o Shulk Quem tá aqui naquele cantinho Excelente e roubado Que o Stilega usa Muita gente usa É o Sharlão Espero que ele consiga Fazer um estrago Pra cima desse pessoal O Savio já acelerou Aqui pela porta do meio Ele pode ser surpreendido Pelo Bazuca de costas Eu acredito Vai Bazuca Entra a porta Por favor É uma questão de time O Bazuca não eliminou O jogador a tempo Ele faz essa eliminação Pra cima do Charles Agora o Shulk Tá aqui dentro da queda De Mag 7 Não vai conseguir fazer Muita coisa pra cima deles E o Guto Vem chegando pela porta Smocar essa região da queda O Guto vem chegando Só que o Savio Tá escutando essa movimentação E fez a eliminação Pra cima do Guto Agora o Shulk já vem Se reposiciona Vem pra porta E vai querer pegar Algum jogador na saída Vai querer pegar Algum jogador na saída Vamos ver o que acontece Sem que terminar esse round Eu vou dar uma olhada Como está o TS Vamos ver aqui o jogador O Shulk espera Alguém na saída O Exus pode pegar ele De costas Talvez é isso Que vem acontecer Não Ele fez barulho Isso O Shulk vai virar E vai olhar Essa queda Vai olhar a queda Olha a queda De Mag 7 Ele tem vantagem Espero que ele conecte Esse disparo Vai pulando E atirando Acabou não acertando nada E chega o amigo dele Ali pra fazer a eliminação Pra cima do Shulk Nenhuma arma guardada Mete o ponte Pra Pisekid Tá difícil Como eu já disse A galera tá um pouco Reclamando Do meu microfone Peço desculpas Esse microfone Acabei adaptando Estava muito baixo Mas na próxima Vai estar um microfone Melhor Infelizmente A gente tem um match point Na parte da Pisekid O Kogu vem aqui Querendo trabalhar pelo fundo Fez uma bang por cima Cegou os jogadores Mas acabou não avançando Mais do que isso Essa é a melhor decisão Tem muitos jogadores por ali Ele poderia ter sido punido Agora o Charles Troca alguns disparos ali O jogador na região do Olof Deixou ele bem ralfado Mas ele também Ficou ralfado em sequência O E-Zone ali Não acabou bangado Ele ainda continua nessa região Vai fazer uma molotov ali no quadrado Já chegou o Shulk ali Pelo bombsite Trocando alguns disparos Agora sim acabou bangado Só que O Savior Pode ser muito prejudicial Ninguém tem essa informação Que o jogador passou por aqui Nossa Olha só cara Olha isso que tá acontecendo Eliminou o Guto Ele viu que ia ser Expotado pelo Kogu Mas tudo bem O estrago foi só apenas Pra cima do Guto Por sorte Os dois últimos terroristas Vêm se encaminhando aqui pelo meio Estão subindo pro bomb site A Vai smocar na porta Fazendo essa entrada O Kogu tá aqui pela madeira Pode pegar o jogador de lado Não teve esse timing Acabou eliminado O Charles agora vai Tenta devolver a eliminação Não consegue O Bazuca tá na região do Rapunzel Vai encontrar o save O save passou agachado Muito boa essa decisão dele E o Choke vem trabalhando aqui Com a região do Rapunzel Faz eliminação e agora É um contra dois É o Choke e o Bazuca Ralfados contra o jogador de WP Pra garantir A salvação desse match point Vamos ver Vai pegar um jogador de costas ali O Choke tá de costas Agora sim Errou o disparo E por sorte A gente conseguiu salvar Esse match point Isso aí Um round ótico Pra do Sponsor Teve um pouco de sorte Ali o saver Passou pelo meio Passou livre Conseguiu se infiltrar no meio Só que só acabou Conseguindo levar A pena do jogador Da NS E no fim A NS acabou acertando o tiro Deu só um pouco de sorte E ganati o round Mais um match point Que eles tem aí pela frente Pra defender O Kogu vem querendo avançar Pelo meio Acabou o bangar Novamente Os terras estão trabalhando certinho Não estão permitindo Essa agressivada pelo meio Agora sim O Kogu encontrou o jogador Não conseguiu conectar o Spar E tomou um HS varado A gente já começa esse round aí Com a baixa do Kogu O Gotyvi deu uma travadinha E eu não sei Mas eu acho que isso é um mau sinal No outro jogo Quando acabou O Gotyvi também deu Essa mesma travadinha Talvez o jogo acabe agora Vamos ver o que vem acontecendo O Guto vem acelerando pelo meio Comeu a smoke Entrou de costa pro jogador Bombsite já Já vai ser dominado O Bazuca tá embaixo Do Rapunzel aqui Vamos ver o que ele consegue trabalhar Ctrs erraram o Molotov O Bazuca acabou eliminado E a história da travadinha Na Gotyvi É real Quando ele dá a travadinha Na Gotyvi É porque A partida terminou 16x12 Pra Pzequid Infelizmente Os brasileiros não conseguiram Essa vitória Nesse jogo da Silva Sem dúvida Faltou qualidade Ali pelo lado Do CT No metade do Ralf Parecia tudo encaminhado Pra vitória Da Da Na NS Mas no fim Fez um pouco de sorte A KID Que conseguiu garantir Esse jogo Para eles A signal 댓al A A A A A A A